Gente, boa tarde, bom dia, boa noite para quem está, vai nos assistir, né? Isso aqui não é uma live, é um vídeo para realmente explicar algumas coisas. E eu estou aqui com o Pastor Américo, meu amigo, há muitos anos, né? Somos de Curitiba, apesar que ele é gaúcha, eu sou catarinense, né? Mas a gente se dá muito bem. Mas deixa eu falar para vocês, eu postei aí principalmente no grupo dos ex-alunos sobre o benefício que traz o óleo de coco no café, tá? Está aqui, eu tenho essa marca, não quer dizer que vocês precisam comprar essa marca, porque essa aqui é nos Estados Unidos, mas você pode, a marca que tiver aí. E o Pastor Américo vai falar sobre isso, ele que me deu essa orientação e eu tenho sentido muito bem. Pastor Américo, o óleo de coco tem outros benefícios, muito mais do que só apenas no café, né? Sim. Você pode explicar para nós um pouquinho, para os nossos amigos aí que já se interessaram no assunto. Tem alguns que já me ligou, está conversando, tem um que eu fiquei quase uma hora conversando com ele. Uau, que legal. Agora não sei se eu convenci ele, se ele já está usando, mas se não tiver, usa, você vai ver que é bom, tá bom? Então, Pastor Américo, vamos aí falar alguma coisa sobre o óleo de coco, tá? Tá bom? Tudo bem, irmãos, a paz. Meu nome é Américo, a Escalco. Nós temos uma formação na área de nutrição básica e também fizemos aqui nos Estados Unidos alguns cursos na área, chama-se análise do sangue vivo, né? Sem reagentes e você vê como que a pessoa está por dentro. E uma das orientações que nós damos para que você possa tirar o açúcar é você adicionar no seu café preto, sem leite, né? Porque o leite de vaca inflama e você não tem as enzimas para você quebrar a lactose e quebrar a proteína do leite, é você usar o óleo de coco. Para que você possa quebrar a acidez do café e que você possa ter outros benefícios do óleo de coco. Nós vamos estar lendo aqui alguns benefícios e eu queria somente ressaltar, Pastor Silvino, que existe uma médica na Flórida chamada a Dr. Mary Newport. Ela é doutora, né? E o esposo dela foi diagnosticado com Alzheimer. E ela pesquisando alguns medicamentos, ela descobriu que em um dos medicamentos havia uma proteína do óleo de coco. Então, durante alguns meses, ela adicionou no café da manhã dele duas colheres de sopa do óleo de coco misturado com aveia. E o esposo dela, da Dr. Mary Newport, ele recuperou 80%, voltou a dirigir e o médico dele ficou assim abismado, né? Também, alguns outros benefícios do óleo de coco, onde é usado muito nas Ilhas do Pacífico. Segundo alguns livros de pesquisadores e professores da Harvard, quem usa o óleo de coco, toma a água de coco e come a polpa do coco, as pessoas podem adquirir o vírus da AIDS, mas ele neutraliza e gera o sistema urnológico, né? E melhora e as pessoas podem contrair o vírus da AIDS, mas não manifesta o vírus da AIDS pelas suas propriedades que ele tem, tá? E uma das propriedades do óleo de coco é o ácido láurico, onde é encontrado no leite materno e no óleo de coco, ele tem muito mais quantidade de ácido láurico do que no leite materno. E aí, um dos benefícios do óleo de coco é aumentar a sua imunidade, tá? Outro benefício que o óleo de coco tem, ele é anti-inflamatório, ele ajuda a desinflamar o seu corpo. Então, o que causa inflamação no nosso corpo, pastor Silvino? O açúcar causa inflamação, a farinha branca causa inflamação no seu corpo, a carne vermelha, ela causa inflamação no seu corpo, e os óleos vegetais também são causadores de inflamação no seu corpo, né? Então, o óleo de coco, ele ajuda a desinflamar o seu corpo. E algumas pessoas podem perguntar, mas ele não vai aumentar a gordura no meu corpo? A composição desse óleo aqui é de cadeias médias, chama-se a MTC, né? Então, são cadeias médias a qual o seu corpo não retém e absorve melhor e elimina de uma forma sem problemas, né? Outro benefício do óleo de coco é que ele também faz a catalisação dos metais pesados no seu corpo. Então, ele ajuda a fazer a limpeza dos metais do seu corpo, ok? Então, nós vamos aqui abrir, só para dar uma introdução. Se você, muitas vezes, olha para o aspecto do café, como o pastor Silvino fez o vídeo, você vai olhar para o aspecto do café e você diz assim, Puxa, mas eu vou tomar um café gorduroso? Você tem que colocar na sua mente, queridos e amados pastores, que nós, muitas vezes, não temos que olhar para aquilo que eu e você gostamos. Nós temos que ter uma visão, assim, mais ampliada, daquilo que vai trazer benefício para o seu corpo, né? Verdade. Muitas coisas, nós, muitas vezes, acabamos ficando, assim, de uma forma, muitas vezes, como que eu diria, muitas vezes, com a nossa mente fechada, em relação à mudança de alguns hábitos, porque você vem, ao decorrer dos anos, muitas vezes, tomando café com açúcar e um dos benefícios do açúcar no café é que você acaba alimentando fungos no seu sangue. Todos nós temos fungos. E um dos males do açúcar é que ele pode alimentar e fermentar esses fungos no seu sangue, ok? Pastor Américo, eu me lembro, a Helena tem uma fisionomia. Fisionomia, não. Filosofia seguinte. Ela diz assim, é ruim, mas é bom para a saúde, a gente vai usar, vai comer. Então, quando eu comecei a usar o óleo de coco no café, eu fazia, assim, aquele gosto, assim, arrepiava. Aí, foi indo até que eu acostumei. Não é bom? Não é gostoso, saboroso? Não, não é saboroso. Mas é bom para a saúde. Então, hoje, eu pego a colherzinha, né, dessa de chá, né? Eu falei de sopa, que ela não ia chá, né? É de chá. E raspa um pouquinho aqui, ó. Vocês veem que, ó. É a gordura, normalmente, a gordura vegetal é gordura de coco. Quando ele está frio, só para acrescentar, pastor, para ajudar, quando está frio, ele fica endurecido. Quando esquenta, ele fica líquido. Mas é o mesmo óleo de coco. Então, aqui o rapo, a colherzinha de chá, né? Rapo. E metade, metade na colherzinha, põe... Depende de pessoa para pessoa, né? Do gosto também, né? Se você gostou, a necessidade, mais ou menos... Eu ponho sempre menos de uma meia colher. Fica gostoso. E esse aqui, ó. Não estou fazendo propaganda de marca, viu, gente? Esse aqui é do Brasil, né? O Vitacoco, né? Ou não? Não, esse aqui, eu não sei. Eu acho que é. Vitacoco. Vitacoco é do Brasil, pastor. Eu comprei no supermercado americano. É, mas tem muitos produtos aqui que estão sendo distribuídos. Deixa eu ver. Eu já digo aí para vocês. Enquanto isso que o pastor Américo vai dar... Então, a... E aí, algumas pessoas vão pensar assim. Puxa, mas eu não consigo tomar café sem açúcar. Queridos, o açúcar é comprovado cientificamente que ele é seis vezes mais forte que a cocaína. Por isso que é tão difícil você deixar o açúcar. Então, o açúcar oxida as suas células, traz envelhecimento precoce e tantos outros males alimenta as células cancerígenas. Então, nós não precisamos, pastor, ir até o médico, para o médico dizer para você, pare de consumir açúcar. Deus nos deu capacidade, inteligência. Deus nos deu sabedoria. E nós não precisamos estar destruindo esse corpo que é sagrado, como diz em 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17. Esse templo, esse corpo, a qual o Espírito Santo de Deus habita, ele é sagrado. E, às vezes, nós não nos damos conta, devido a esse sistema que nós estamos vivendo, de correria, de as coisas estarem tudo sendo muito rápidas, as pessoas sem paciência. Então, nós acabamos sendo condicionados. Essa é a palavra que eu estava buscando. Nós estamos condicionados, muitas vezes, a estar destruindo esse corpo que é emprestado, que Deus nos deu. Ok, esse óleo de coco aqui, gente, ele é de Sri Lanka, tá? Ah, ok. É orgânico, né, pastor? É orgânico, ele é prensado a frio, né? A frio. Cold pressed. E ele é... Não é refinado. Não é refinado. Então, a importância dessas qualidades do óleo de coco, tá bom? Esse aqui é da Sri Lanka, mas no Brasil tem bastante, né? Então, vamos assim enfatizar, ele é orgânico, virgem, prensado a frio e não é refinado. Ok. Vamos ver aqui, então, pastor, alguns benefícios do óleo de coco. Primeiro, fortalecimento do sistema imunológico devido à presença do ácido láurico, que a gente já havia falado no começo. Segundo, hidratação da pele e dos cabelos devido às suas propriedades nutritivas. Terceiro, efeito anti-envelhecimento da pele por ter alta concentração de antioxidantes. Antioxidante é um anti-envelhecimento. O ferro, quando ele começa a enferrujar, ele está oxidando. E as nossas células, nosso corpo, também é assim. Pra você combater o envelhecimento, você tem que ter antioxidante. Ok? Anti-envelhecimento. Quatro. Contribuição para a perda de peso. Ele é termogênico. Ele queima a gordura. Pois vários estudos indicam que esse óleo poderá aumentar o gasto energético e a oxidação das gorduras. E cinco, aumento da saciedade. Auxilie o assim emagrecimento, já que a vontade de comer é reduzida. Beleza. Beleza. É isso aí. Gente, está aí. Nós vamos agora aproveitar aqui como a gente pratica o que fala, né? E eu sou muito feliz porque, através da ajuda do Pastor Américo, a semana passada, eu fui ao médico, né? E, olha, eu tenho colesterol e diabetes, né? Tinha, né? Tinha, tinha. Na verdade, eu sou pré-diabético, né? E hoje, sem tomar remédio, não estou tomando remédio e o cuidado que eu estou tendo, que o Pastor Américo me passou, e alimentação e suplemento. Então, eu estou sem tomar remédio e a diabetes não minha. Mas eu não falei para você tirar os remédios, falei? Não, não. Mas eu comecei a fazer a mudança de vida, não é dieta, né? Porque dieta você termina. A dieta tem começo, meio e fim. E o que nós trabalhamos, na verdade, como coach de saúde, health coach, é mudar o seu estilo de vida. Porque existe uma máxima que diz assim, mente sadia, corpo sadio. Se a sua mente muda os seus hábitos, você vai ter um novo estilo de vida. Verdade. Então, eu optei para ter um novo estilo de vida. Não é uma dieta, é um novo estilo de vida, de alimentação, de exercício, todas essas coisas. E eu fiquei muito feliz que o médico, tudo o que ele fez, eletrocardiograma, tudo o que ele fez, tudo ótimo. Estava bom, né? O meu peso, eu estava com 224 libras. Hoje eu estou com 217. Era cento e poucos quilos, agora eu estou com 97 quilos. Então, o segredo também não é você trabalhar, ah, eu preciso perder peso. Não. Você vai ganhar saúde. Essa é a diferença. Porque você, na dieta, a pessoa está focada só em perder peso. Ok? Quando termina a dieta e a pessoa volta no peso ideal, aí o corpo ou a sua mente, ela gradativamente volta aos antigos hábitos, que vai te levar a aumento de peso, a perda de saúde. E o que nós trabalhamos, pastor? É a mudança do seu estilo de vida. Exatamente. Mudar a mentalidade. Eu nunca pensei em perder peso, né? Não. O meu tamanho, perder peso não é assim. Mas o médico, inclusive, elogiou e disse que está ótimo. A perca que eu tive está ótimo. Agora, lógico, perder peso de doença, está doente perdendo peso, aí é um problema. Mas não é o meu caso. E também eu não fui fazer regime para emagrecer, tá bom? Mas é o normal você mudar. Deixou a vida sedentária, começou a andar mais. No entanto, você vê aqui no meu espaço predileto hoje, olha o que tem aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó, tá bom? Nós vamos mostrar aqui o cafezinho que nós vamos fazer. Pode ligar a máquina ali, pastor? E aqui, ó, nós temos aqui, ó. Esse aqui, ó, para mim, não ficar aqui, ó. Está vendo? Então, se eu sento meia hora, eu tenho 15 minutos aqui nessa máquina abençoada aqui. Então, nós vamos... No de cima. Esse aqui? Isso. Agora, nós vamos fazer aqui nós dois o café. Aqui embaixo. É, não, agora deixa... Espera aqui. Nós vamos, então, fazer o café, gente, aqui o óleo, tá bom? Não estamos fazendo propaganda da marca, só falar sobre o óleo, tá bom? Nós estamos dando ênfase nos benefícios que você pode ter. Exatamente. Para substituir o açúcar, substituir o leite e fazer o seu café, que é ácido, ele se tornar mais alcalino. Ok. Tem que ir mais pra frente um pouquinho? Ok. Então, gente, é o seguinte, olha aqui, ó. Vamos lá. Aqui, né, a gente tem que... Como eu falei pra vocês, tá? Eu faço assim, ó, tá vendo? Eu coloco mais. Ou o pastor Américo coloca mais. Isso é questão de gosto também, né? E esse gosto é um gosto que você vai adaptar, né? Mas tem os benefícios, né? É, exatamente. É como eu falei pra vocês. Eu tomava isso aqui, eu fazia cara feia. Hoje, eu já sou alegre, viu? Porque eu tô vendo o resultado, o benefício. Os benefícios, né? Tá bom? Então, algo que a gente fala, porque a comida nos dá prazer. O açúcar te dá prazer, né? Comer determinadas comidas te dá prazer. E uma das coisas que nós salientamos é a opção que a pessoa faz. Prazer imediato, prazer imediato, ou benefício futuro. E vocês que são pastores, que estudaram no Instituto lá de Pindamonhangaba, trazendo pro âmbito espiritual, no âmbito espiritual, o pecado te dá prazer. Mas o pagamento dele, o salário dele é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, prazer imediato ou benefício futuro. Pastor Américo, o açúcar é vício? Vício. Ele é tão viciante, que é mais fácil a pessoa que usa cocaína, deixar de usar cocaína, do que a pessoa que usa açúcar. Porque ele é seis vezes mais forte que a cocaína. Eu ouvi dizer isso, ó gente. É nem acreditar. É pó branco, né? Seja liberto do açúcar. Os invadianos vão ser libertos do açúcar. Aleluia. Olha, gente, eu tô fazendo isso só porque eu quero ver vocês bem, tá bom? Porque é a mudança que o senhor teve, né? Exatamente. E tem um doutor Cury, parece que ele fala, você ter uma... Augusto Cury. Augusto Cury, ele fala assim, tenha uma velhice saudável. E a velhice saudável está aqui, ó. Na alimentação, no exercício, nessas coisas. No sono. No sono. Pastor, dorme pouco, cuidado, ou dorme demais. Estresse. Esquece de dormir à noite e vai dormir de dia, olha. Para com isso. E tem o problema do cortisol, né? Exatamente. Muito estresse. Então, uma das coisas que nós falamos, irmãos, é consciência que nós estamos fazendo aqui, você está tendo consciência. Segundo é a mudança e, consequentemente, depois da mudança, você vai ter resultados. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, da mesma forma, não vai mudar e não vai ter resultado. Verdade. Verdade. Gente, isso aí, a maquininha demora um pouquinho, porque esse café é um café especial. É do Brasil. É do Brasil e é um café especial. Então, a maquininha demora. Estamos em Houston, né, pastor? Estamos em Houston. Houston, Massachusetts. Grande Boston. É. Estamos aqui, início do inverno, um cafezinho desse é uma delícia. Ainda mais com óleo de coco, né? E aqui com o amigo aqui também. É muito bom. Como disse, nós não temos dificuldade de ele ser gaúcho ou ser catarinense, né? Porque os gaúchos catarinenses não se bicam muito, né? Mas é assim, igual hoje houve um comentário lá de cor, existem essas coisas assim, mas os crentes não têm. Graças a Deus, os equipadianos não têm essa acepção de cor, de raça, de nada, né? Só vamos lutar contra a ideologia do gênero, né? Essas coisas que são contrárias aos princípios de Deus, isso aí nós vamos lutar contra, né? Amém? Bom, nós vamos apertar mais uma vez aqui, porque ele é bem forte, então aqui ele faz assim, daí a gente vai fazer, opa, não, não deu, vamos lá, vamos lá. A máquina, às vezes, a máquina é máquina, né? Vamos lá, é isso aí, aí ó, começou a apertar agora, vamos lá. Então, enquanto vai fazendo, eu quero deixar um recado para você. Viva bem, viva com saúde, viva com paixão, com alegria e paz no seu coração. É isso aí, só depois nós misturamos. Tira o pé um pouquinho agora, porque senão vai ficar muito fraco. E a gente mistura aqui, agora eu pus menos. Olha, precisa, ó gente, precisa mexer, tá? Agora, já que aqui já sumiu, praticamente não tem gordura nenhuma. Aqui está o café preto, eu não sei se dá para ver aí, que nós não estamos agora com o camarame aqui, mas aqui, tá bom? Então, agora nós vamos fazer uma... Primeiro eu vou colocar um pouquinho mais. Ótimo. Não, nós vamos misturar ainda. Ah, ok. Depois você... Ah, tá. Nós vamos fazer aqui. Uma xícara aqui, um pouquinho de água, um pouquinho menos, aí vamos fazer um negócio. Não é economia, não é economia, não. Não, é só nós estamos fazendo aqui porque... Vamos lá agora, vamos, vamos fazer um negócio. Vamos ver, vamos lá, isso aqui. Olha aí. Pega aqui. Pega a vontade aí. O seu, meu. Tá aí. Ok. O meu já tinha poço, tinha poço de coco. Eu vou colocar um pouquinho mais. Agora, gente, só para não deixar vocês aí, deixar com água na boca, aqui, ó. Não, e para quem gosta de coco, né, pastor? Já. Fica um gostinho assim. Saborzinho de coco. Outra coisa aqui, ó. Aqui hidrata também, tá? Nós que estamos agora no inverno... No frio aqui. No frio queima o lábio. Então, aqui hoje nós estamos hidratando. Vamos fazer um brinde aqui. Saúde. Saúde. Deus abençoe. Gente, estamos aí. Deus abençoe, tá? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas... Tenha paciência que você vai ser abençoado.